Oi, oi gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, trazendo mais um conteúdo, olha, muito importante para você que quer comprar a sua Bíblia de estudo. Seja ela primeira, segunda, terceira, quarta, enfim, fique atento aí até o final, porque a sexta dica e a última dica, a última dica que é a sexta, é a melhor de todas. Fica aí até o final, porque antes de eu trazer todas essas dicas para você, eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, continue me ajudar aí, ó, a trazer mais conteúdos aqui para o canal, tá certo? Se você gosta desse canal, deseja me apoiar com sua oferta de amor, aqui embaixo tem um link chamado Seja Membro, tem um botãozinho assim também do lado do inscreva, se eu não me engano. Clica lá, lá você pode me apoiar mensalmente, é um valor irrisório, bem pequenininho, mas você vai ter destaque nos seus comentários, prioridade nas minhas respostas, também vai ter um selinho do lado do seu nome, e toda vez que eu fizer uma live, uma estreia, quando você comentar, vai estar destacado lá, tá certo? Posso contar com você, e também aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link de umas 3 ou 4 bíblias, que eu considero importantes para você que está estudando a palavra de Deus, direto pela Amazon, rapidinho chega para você, sem mais dor de cabeça, link também no meu WhatsApp, caso você queira falar comigo, e também da comunidade no Telegram, onde lá eu coloco promoções de bíblias também, tá certo? Então bora para as 6 dicas? Vamos lá, dica de número 1 na hora da compra da sua bíblia, preste atenção, escolha um site com reputação, não adianta você comprar uma bíblia em um site, só porque ela está barata, tá? Porque às vezes aquele ditado antigo, ele é certo, o barato sai caro, volta e meia, eu recebo aqui no meu WhatsApp, recebo aqui no meu celular, gente me pedindo socorro, como pode proceder, porque comprou num site que eu não recomendo, e aí deu problema, e quer que eu resolva, infelizmente eu só vou ter o lenço para poder você chorar, porque eu não tenho como lhe ajudar, você fez uma compra num lugar que eu desconheço, que eu não sei qual é, e deu problema, não tem o que fazer, é você cancelar a compra ou pedir em bolsa, eu não sei, eu tenho relatos de pessoas que compraram bíblia e já tem mais de 30 dias que enviaram e se perdeu pelo caminho e até hoje não entregaram, então a primeira dica é, escolha um site com reputação, reputação, olha só porque eu estou te dizendo isso, um site com reputação às vezes acontece, só que a grande diferença, às vezes, na maioria das vezes acontece, ou quase sempre acontece, ou ocorre, acontece nos sites também com reputação, só que a diferença é o saque, é o serviço de atendimento ao cliente, que é diferenciado, você consegue entrar em contato com a empresa, você consegue um feedback da empresa, seja para poder cancelar o pedido ou para te dar um posicionamento quanto a isso, sabe? Então é importante que você escolha sempre um site de reputação, bom, a segunda dica que eu quero, você já escolheu a bíblia e por falar nisso, tem um vídeo aqui no canal, que é como você escolher a sua melhor bíblia para comprar, tem um vídeo desse, vai aparecer aqui nos cards, calma, no final você corre lá e assiste, tá? Então, eu estou supondo que você já assistiu esse vídeo e lá eu dou outras dicas também, você já escolheu a sua bíblia, você vai para o site, para a descrição, leia a descrição, não tenha preguiça ou não faça as coisas correndo na hora de comprar a sua bíblia, afinal de contas, dinheiro não é capim e nem cai do céu, então valorize o seu dinheiro, então você vai lá, a bíblia que você quer, leia a descrição, leia as informações que tem como cor, tamanho de letra, a tradução, gente, eu estou falando da tradução porque teve gente aqui me chamando no WhatsApp dizendo que tinha uma determinada bíblia na promoção e quando a pessoa foi clicar para comprar, não era em português, era uma outra tradução, preste bem atenção, a bíblia estava em promoção e aí o que foi que eu fiz? Eu entrei no site, até achei interessante o preço, vi o preço, olha, vou compartilhar lá na comunidade do Telegram, eu cheguei até a colocar e tirar rapidamente, por quê? Porque quando eu fui ler de novo a descrição, ela não estava em português, era uma bíblia em uma outra língua, então às vezes a gente se empolga vendo a descrição, vendo o preço e quer compartilhar para todo mundo e não se atenta à descrição da bíblia, então leia tudinho antes de você fechar, tá certo? Então, ponto 1, escolha um site de confiança, ponto 2, leia atentamente as informações sobre a bíblia, cor, letra, tradução, dimensões, enfim, veja as especificações, é a dica número 3, veja as especificações da bíblia, perceba que em todos os reviews aqui do canal, se você for inscrito, eu tenho cuidado de colocar a descrição da bíblia, os specs, as especificações, qual é o tamanho dela, quem publicou, qual é o ano, quantidade de páginas e o peso, eu faço questão disso, por quê? Porque na hora que você for comprar, você já sabe o que você está comprando, então eu antecipo a informação para você antes de chegar no site, olha que bênção, Flávio, eu te amo, eu sei, eu também amo vocês, eu também amo vocês, então veja as especificações, gente, quem vai comprar a bíblia, não pode ter preguiça de assistir reviews, tem que assistir com atenção, porque às vezes a informação não sai logo no início, está no meio do vídeo, está no final do vídeo, e o que eu estou percebendo, é que o pessoal está vindo para o canal, assistindo os vídeos, e está perguntando coisas que já estão no vídeo, então não é que eu não queira responder, mas é que a informação já está lá, entende? E aí às vezes eu tenho que parar de atender uma pessoa que tem uma dúvida legítima, uma dúvida que não foi feita, não foi tirada com review, para poder responder uma coisa que já está no vídeo, você consegue me entender? Então, por favor, assista o review até o final, porque isso é importante para você que quer comprar uma bíblia de estudo, é, é porque eu amo vocês, é um paizão aqui que ama cada um de vocês aí, que gosta de bíblia de estudo assim como eu, então a quarta dica é, veja o tempo de entrega, chegou lá, clicou para comprar, vai fechar, olha o tempo de entrega, principalmente no período que nós estamos vivendo, as editoras estão tendo dificuldades de enviar material, a transportadora também, enfim, então, olha o tempo de entrega, para você depois que fechar o pedido, querer cancelar, por quê? Porque às vezes vai levar 15 dias, 20 dias, na Amazon costuma ser rápido, mas a Amazon também está sofrendo com essa questão das entregas, porque as editoras estão produzindo menos do que antes da pandemia, então, olha o tempo da entrega, faça tudo certinho, escolha o site, lê atentamente, veja as especificações, e veja o tempo de entrega, bota lá o seu CEP, e você vai saber o tempo que vai chegar na sua casa, tá bom? A quinta, penúltima indicação que eu tenho para você, antes de comprar sua bíblia, é, contacte o vendedor, veja quem está vendendo, vou explicar, seja em qualquer outro site, além da Amazon, não sei se deu para vocês perceberem, já acontece isso mundialmente, o site tem, por exemplo, se for a Amazon, a Amazon vende os seus materiais, mas também ela abre portas para vendedores terceiros, venderem também esse material, e geralmente esses terceiros, não tem o mesmo tempo de entrega que a Amazon, então você precisa entrar em contato com o vendedor, surgiu qualquer dúvida, entra no site, deixa uma mensagem para o vendedor, para ele te responder, se ele não te responder, aí você concorda comigo, que você já fica meio assim, com o pé atrás de comprar com ele, porque se ele não é capaz de te responder, num e-mail, te dar uma resposta imediata, para fechar a compra, como é que vai ficar na hora da entrega, entende? Então, contacte de qualquer forma o vendedor, e aí, em contrapartida, eu dou a sexta e última dica que eu digo para vocês, que é importante para vocês, e que eu faço com muito amor, sexto, fale comigo, o link do meu WhatsApp está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, me chame lá, tenha paciência, porque o volume de atendimento está aumentando, e eu às vezes não estou dando conta, e é o irmão Flávio sozinho, aí tem gente que fala assim, ah, nossa, eu estou falando com você, não é a sua equipe? Não, não é a minha equipe, a minha equipe é eu, o pai, o filho do Espírito Santo, e eu trabalho sozinho, gente, eu trabalho sozinho, tem vezes que eu estou atendendo 30, 40 pessoas no dia, e são perguntas específicas, listas de material para montar uma biblioteca, diferença de uma bíblia para outra, coisa que já tem nos vídeos, pessoal, e eu tenho que parar para dar total atenção, jamais eu vou atender vocês correndo, então, me chame no WhatsApp, teve dúvida? Flávio, como acontece? Vou dar um exemplo para vocês, a Bíblia King James já está na quarta edição, tem um vídeo que eu fiz, que está com o link lá, e está, quando a pessoa clica, aparece lá na Amazon como terceira edição, infelizmente a Amazon não atualizou ainda essa informação, então as pessoas me procuram antes de fechar, e dizem, Flávio, esse link está me dizendo que é terceira edição, está certo? Aí eu pego e digo, não está certo, pode comprar, porque eu comprei pela Amazon, compro pela Amazon, eu não estou pedindo para vocês comprarem pela Amazon, só para falar, porque todas as bíblia que eu compro aqui no canal, são pela Amazon, então eu comprei, eu fiz questão de comprar essa, essa aqui de lá que é terceira edição, mas é quarta, para chegar para mim, eu vou mostrar para vocês que é a quarta edição, e aí eu chego lá e digo, não, pode comprar que é quarta edição, dito certo, a pessoa confia, compra, e quando chega em casa, é a quarta edição, entende? Então gente, é importante vocês, na dúvida, na dividida, entre em contato comigo, eu vou mostrar para vocês, vou tirar as dúvidas de vocês, e na medida do possível, vai dar tudo certo, tá certo? Então, essas são as seis dicas, eu quero recapitular com você, um, escolha o site com reputação, dois, leia atentamente as informações do material, três, veja as especificações, quatro, veja o tempo de entrega, cinco, entre em contato com o vendedor do site, e seis, fale comigo no WhatsApp, tá certo? Fico feliz por você ter ficado até aqui, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, e qualquer dificuldade, me chame no WhatsApp. um forte abraço para você e toda a sua família, a paz de Cristo Jesus, um forte abraço e tchau, tchau!